Taiwan é privilegiado também geograficamente, né? É quase que um ponto de estrangulamento ali pra região, é um lugar privilegiado até pra defesa, olha só que curioso isso. Taiwan, desde que você se separou, investiu muito na defesa pra já se preparando pra um possível ataque chinês. Eu cheguei até a fazer uma live com o embaixador de Taiwan no Brasil e ele contou que a China tem mais de 600 mísseis apontados pra Taiwan desde sempre, tipo, desde sempre. Então, há 72 anos, Taiwan se prepara pra uma invasão chinesa. Então, do ponto de vista da defesa e também do ponto de vista econômico, de ter ali algum, algo que seja importante pras cadeias globais de valor. E eu acho que conseguiu, tanto que, caso tivesse uma possível invasão, não seria tão fácil assim, né? Como as pessoas pensam. Ah, porque a China é muito grande, muito forte. E diferentemente de Rússia e Ucrânia, não é por terra, né? Você necessariamente tem que ir pela água e aí é mais fácil se defender. E mesmo sendo um lugar pequeno, Taiwan se desenvolveu na defesa de maneira muito forte. Tem um dos caças mais modernos do mundo, investiu em submarino, etc. Toda a frota naval ali pra poder se defender. Então, eu acho que ele investiu principalmente nessas duas áreas, até pra ter essa importância militar e econômica pro resto do mundo. E pode ter a ver até com esse contexto de que a China, por muito tempo, né? Antes a gente ficava conhecendo a China como matriz de produto barato e tal, e teve um movimento de começar a ter tecnologia, desenvolvimento tecnológico lá. Então, você ter, até no ponto de vista da logística, você começou a investir no que alimenta a indústria da indústria, que foi o que você comentou. Acredito que possa ter tido um impacto histórico naquela região, ter se tornado muito forte também no desenvolvimento de semicondutores, cara. Mas eu queria até estender isso, né? E voltar na questão de que a China só conseguiu ser a maior economia do mundo e um grande império. E tá voltando porque eles são muito bons em estratégia a longo prazo, né? Então, do outro lado, abra um mapa aí depois, né? Pesquise aí no Google Maps, abra o mapa, digita China Taiwan, e vai aparecer um mapa um pouquinho maior. E daquele lado que tá Taiwan, China tá com aquilo ali aberto, né? Porque se a OTAN, por exemplo, ou os Estados Unidos, qualquer um colocar um míssel em Taiwan, chega em 15 segundos o míssel supersônico lá, hipersônico, na China. Então, aquilo ali é muito perigoso. Já do outro lado, a China conseguiu bloquear tudo. Porque em 1950, o Mao tomou o Tibete. Ninguém fala mais no Tibete, né? É, eu só sei daquele filme, sei quantos dias do Tibete. Então, mas é impressionante como a China, ela consegue neutralizar também, politicamente, as coisas. Tem o botão que fica ali embaixo. Não, então, aí a China tomou o Tibete. Eu tô impossível. Não, não, a China tomou... Não tem mesmo, porque eu me lembro. Então, mas vamos lá. Nos dois sentidos. De um lado tem Taiwan, do outro lado você tem o Tibete, tem o Paquistão. Então, a China tomou o Tibete e o Paquistão é aliado da China. E no meio, ali embaixo, você tem a Índia. Quer dizer, daquele lado de lá, a China neutralizou o que poderia ser o maior inimigo, sendo que a água da Índia, parte da água da Índia daquela região, vem do Tibete. Então, todo o contato que a China tem com a Ásia, ela neutralizou pra ela. Resta resolver o outro lado, que começa com Taiwan. Então, ao retomar Taiwan, caso ela consiga, ela neutralizou os dois lados. E a dinastia Han, que era ali no canto próximo de Taiwan, onde tem um bilhão de pessoas, fica em risco por causa de Taiwan. Ou seja, se a China conquistar Taiwan, ela pode voltar a ser um grande império. Você tocou num ponto muito interessante aí. Eu acho que a China, ela tem cinco problemas ali de territórios que ele considera como regiões administrativas especiais, são regiões autônomas. O Igurias também pode falar. Exatamente isso. Primeiro, o Tibete, aí que você tocou, que a China já vem neutralizando, principalmente no campo cultural. Olha só, em 2021, eles chegaram a prender um cara que divulgava conteúdo a favor da independência do Tibete, e que falava que o 12º Dalai Lama voltaria. Então, os budistas, etc., faz parte da religião deles e tal, de alguma maneira confrontar esse comunismo, etc., esse governo central chinês. Então, é algo que culturalmente a China investe em tentar cercear. Só um ponto aqui, enquanto você está falando do Tibete. Diferentemente de Taiwan, o Tibete não é originalmente chinês. Já foi da Mongólia, já foi de outras dinastias, de outros grupos. Então, a China não teria direito ao Tibete. Foi conquistado pelo Mao lá em 1950, depois da Revolução Comunista. Então, não seria da China, né? Então, não é da China, eles tomaram. Exatamente. Você falou dos uigures. Os uigures, eles são muçulmanos, né? Muçulmanos de origem turca, que vivem na região de Xinjiang. Cara, Xinjiang, assim, é o que tem de mais absurdo, acho, na China. E olha que tem muitas coisas absurdas lá. Lá é o lugar onde fala-se, né, que tem campos de reeducação. Campos de reeducação são campos de concentração, com trabalho forçado, escravidão. Dizem em mais de um milhão de pessoas nessa situação. Eita, mas o satélite não consegue pegar essa porra? É, você sabe, né, como é que é as coisas. Eu não tenho satélite. Não, não, tipo assim, assim, que nem na Coreia do Norte, né? Todo mundo sabe onde tem, o que tem, o que acontece. Mas, enfim, é escondido pelo governo de alguma forma. No longo prazo, daqui a 50, 100 anos, a China acaba tornando tudo China, né? Porque ela já dominou Hong Kong, daqui a pouco domina Taiwan. Passam duas, três gerações, vira tudo uma coisa só. E volto a falar, eu sou repetitivo nisso, né? Rússia e China têm um grande diferencial do restante do mundo ocidental. Que é a permanência longeva dos governantes. Que é a permanência longeva e o pensamento de longo prazo. Então, se o PIT... E o controle, né, sobretudo. Então, caso o PIT vire presidente do Brasil, ele tá preocupado com o quê? Quatro anos, depois reeleição e depois garantir uma boquinha por aí. E ele não vai poder fazer tudo o que ele quer, né? Na China e na Rússia, o cara tá pensando em 100 anos. Então, provavelmente, nessa recondução do Xi Jinping, ele tenha planos de conquistar Taiwan, seja militarmente, seja culturalmente. A China faz negócio com Taiwan, né? Exatamente. É, por isso que eu até falei, né, que tá perto da... A gente tá às portas aí dessa convenção, vamos dizer assim, do Partido Comunista Chinês pra reconduzir ele ao cargo. Então, por isso que eu, assim, conjecturando, não imagino isso acontecendo em curto prazo até que ele seja reconduzido, porque isso ali, se não der certo, ou se não for visto como certo perante o mundo, enfim, ou perante ali os camaradas do Partido Comunista Chinês dele, pode ser que isso afete até a recondução dele, entendeu?